No vídeo de hoje a gente vai brincar com um jacaré Não, brincadeira, calma aí gente, respira fundo Porque não é bem isso Eu comprei um jacaré, gente, que tipo assim, literalmente consigo andar na água com ele É um jacaré de controle remoto E eu resolvi que eu vou treinar todo mundo só, gente Então tipo assim, a Emily não tá começando esse vídeo junto comigo Porque dessa vez ela vai ser treinada também E vai ser uma treinagem muito insana, então eu já vou mostrar pra vocês Localizar cada um deles, e é isso gente Partiu! Gente, olha aquilo ali ó, tá o Robson, a Emily, aí tá o Davizinho E tipo assim, o resto do pessoal tá tudo ali Então tipo assim, tá todo mundo na sala e na cozinha Então vai ser muito fácil de tipo assim, tirar o pessoal dali e tal, etc Um por um pra trolar Eu vou contar pra vocês qual vai ser os meus planos Primeiramente pegar essa boia aqui gente, porque eu vou ter que esconder o jacaré Se o jacaré já estiver na piscina, eles vão ver o jacaré E obviamente não vão se assustar Vou fazer o seguinte ó, eu vou pôr essa boia mais ou menos no cantinho assim ó gente Porque eu vou deixar o jacaré aqui no meio Aí eu vou fazer tudo o plano lá Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um por um e vou falar que eu quero conversar Porque a água da piscina tá estranha Aí eu vou pôr a pessoa sentadinha aqui, tipo e falar ó Eu vou ligar um negócio ali pra mostrar pra você que a água tá estranha Aí quando eu for pra lá pra ligar, eu pego o controle O jacaré sai de lá, vem na direção da pessoa A pessoa se assusta e vai ser a maior trollagem desse canal Pode ter certeza O Voj, rei das trollagens Ah gente, a primeira pessoa que eu vou trollar vai ser o Robson E ele tá ali olhando alguma coisa no carro do Leozinho Então vamos chegar como que, não quer nada E falar ó, vem cá Robson, quero conversar com você Robson, meu amigo Você tá trollando o carro do Leozinho, é isso mesmo mano? Só pra mim saber mesmo o que você tá fazendo É porque eu sou o inesquecível, entendeu? Mano, é o seguinte, eu tenho uma fofoca pra te passar Então fala Mas você não era, você esqueceu que você não é fofoquito? Ai, é verdade, mas agora eu sou O seguinte mano A tia Ju, sabe a tia Ju? A tia Ju Não, a tia Ju, a mãe da Emily Ah tá Isso, então ela instalou, mano, um bagulho muito da hora aqui na casa Que é lá na piscina, que tipo assim, faz massagem, tá ligado? Sério? Você entra na água, você põe os pezinhos assim na água Aí tipo, liga o negócio e aí tipo, faz massagem no seu pé Eu quero ir Você quer provar? Eu quero ir agora Então vamos lá que a gente vai fazer o test-dive agora É por aqui ó, Robson, deixa eu te mostrar mano É o seguinte ó Ali naquele cantinho da piscina assim ó Tá vendo esse negocinho branco ó Esses pontinhos brancos aqui na rodada da piscina? Ó É eles que fazem a massagem Você só precisa tipo, literalmente sentar aqui E pôr os pezinhos dentro da água Assim? Isso, pode sentar aí E se você estiver me trolando? Ah, desde quando trola alguém? Sei lá, se a água tá quentona Não né, eu vou esquentar a água inteira da piscina Vai Robson, senta aí pra você aproveitar a massagem Senta aí, senta, 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 senta Isso, ótimo Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou lá ligar, tá bom? Tá bom Fechou? Não demora Posso ligar? Pode ligar Então eu vou lá ligar a hidromassagem da piscina Já peguei o controle aqui Então vamos começar a brincadeira Robson, me desculpa O que que é isso? Ó, eu vi um negócio fazendo aqui, gente É um jacaré Gente, é um jacaré aqui na piscina Emily Emily, que é um jacaré aqui na piscina Gente, o jacaré tá ali ó Tá vindo na minha direção, gente Meu Deus Emily, vem cá, velho O jacaré na sua piscina O jacaré é estranho, eu tô todo torto Mano, ele tá vindo Emily, vamos, vamos, vamos 12 segundos depois Como vocês já viram, gente Robson, trollado com sucesso A segunda pessoa que eu vou trollar Vai ser a Emily Vicky Deu tipo assim Vai ser muito difícil como eu vencer ela Ô, Emily, 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 Emily Em, Emily, 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 Emily Porque você não tá me respondendo, Emily, 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 Emily Em, Emily, 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 Emily O que que você tá fazendo? Emily, pelo amor de Deus. Emily, eu tô te chamando, você não tá vendo? Emily, o que você tá fazendo, mulher? Void, é porque eu tô jogando o meu jogo favorito agora. O Roncai. Roncai, o meu jogo favorito eu tô jogando. Dá licença, porque você tá me atrapalhando. Mas eu nunca te vi jogando, Zé. Esse jogo tem que ser muito bom, você tá interessado, né? Void, esse jogo é irresistível e tem muitas novidades, entendeu? Então quer dizer que além de ser um jogo, tipo, muito bom, ainda tem novidades? Você não sabe nem da metade das novidades. É, então me conta, isso eu não vou saber. Agora, chegou dois novos personagens que eu tô usando demais. Eu posso te mostrar qual. Pois então me fale. Um deles é Ashon. Ela é uma mulher reservada e enigmática, entendeu? Ela tem o mistério dela. Void, sabe da melhor? Ela é um personagem tipo raio. Peraí, é um personagem tipo raio? Você que vai gostar dessa personagem muito. Ela causa vários danos explosivos. E o outro é a Venturini. É, quem que é? A Venturini? É o nobre frívalo. Personagem tipo imaginário. E qual que é a função dele? Ele fornece vários escudos, tipo assim, pro membro da equipe dele, entendeu? Escudos. O look é sensacional, tipo, é maravilhoso. Eu queria um look desses. Eu tô amando jogar com eles. E tipo assim, só pra me saber, tem alguma outra informação? Alguma nova novidade? Querido, várias. Tem esses dois novos personagens e outros jogadores tipo Galaguer. Galaguer? Tipo fogo. Mais alguma novidade? Também tem o retorno dos Luot e os Jingle. Mais alguma novidade? Tem novos cenários e novos monstros. Oh, e eu posso jogar também? Claro, pode Void. Qualquer pessoa pode jogar. Sem contar, se você fizer o login por sete dias, você ganha 20 passes especiais. Que você pode usar pra ganhar o Asho ou o Aventurine. Então, agora que acabou as novidades... Não acabou não, não acabou não. Nessa nova versão, os jogadores podem receber 1.600 jades. Através de uma mensagem dentro do jogo. Tá bom, tá bom. Olha só, eu tô doido pra jogar esse jogo, tá bom? Então, tipo assim, eu só preciso que você venha comigo. Porque eu tenho que te mostrar uma coisa muito especial. Não posso, não posso. Por que você não pode? Você tem certeza que você quer ir Void? Porque eu tenho mais novidades. Não, peraí, impossível. Se eu até vi novidade boa até agora, tem mais novidades? É o aniversário de um ano e terá exposição online nas áreas que estão inscritas aqui embaixo. E lá vocês poderão explorar e interagir com vários jogos. Tipo máquinas de peluças. E os jogadores que cumprirem as tarefas vão receber recompensas. E também vai ter uma comemoração presencial. Fiquem ligadinhos, porque vai ser em abril. Tá bom, eu já anotei a data e eu não vou perder. Eu juro, agora você pode vir comigo? Depois da partida eu vou. Tá bom, termina essa aí então que eu vou te esperar. Seis horas e meia depois. Ô, Amy, peraí. Peraí, eu tava cochilando. Eu voltei e você não... O quê? Você não terminou a partida ainda? Essa é a minha décima partida já. Peraí, você jogou dez partidas enquanto eu cochilava? Pode, eu esqueci que você tava aí. Eu fiquei entertida aqui. Não, mas agora que você já jogou dez, tipo assim, eu também quero jogar. Mas agora não dá, você pode vir comigo? Só mais uma partidinha. Ah, mas não, você vai vir comigo sim. Agora, vem comigo! Aqui, ó, ó, é lá naquele cantinho. Não colocou, não colocou? É, colocou sim, né, só que nem que você colocou, que você colocou sim, né? Fala que você colocou, fala que você colocou. Você colocou, viu? Eu falei que ela colocou. Mas você é estranho você ter colocado na piscina isso? Mas eu não era pra colocar. A gente vai mudar de casa e você já colocou uma hidromassagem na piscina? Sim, mãe, por que não? Não, é que estranho. É pra falar isso? Ó, é o seguinte, tá vendo esses negocinho branco aqui, ó? Foi aqui que ela instalou, entendeu? Aí você tem que sentar aqui no pontinho e pôr o pé na água. Ah, tá. Isso, senta aí no cantinho. Mas onde eu ligo? Nossa, eu vou ligar. Não, eu vou ligar pra você, só pra você sentar. Isso, posso ligar? Pode. Vou lá ligar, viu? Vou lá ligar. Emily Vick, chegou sua hora. É, isso vai ser divertido. Vox! Liga logo! Ah, 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 ah! O que que é isso? Isso aqui é uma cabeça de jacare... Ó, Vox, não tem graça! Ai, ai, criei, ó, Vox, volta aqui! Isso não tem graça, não é? Que é cabra! Mais tarde... A terceira pessoa que eu vou trollar, gente, é... É, é... Peraí, você desceu de lá de cima pela árvore? Não! Melzinho, tudo bem? Aham, você tava falando de trollagem? Não, mano, tava falando de trollagem, não. Você tá maluco, eu tava falando sobre a Tia Ju, que foi, tipo, quase uma trollagem o que ela fez. Você não sabe o que ela fez. Ai, que fofoca, amigo. Qual, tá? Ela gastou mais de 20 mil reais nessa casa aqui. Por quê? Ela botou uma hidromassagem na piscina, parça! Tipo assim, mano, eu queria que você fosse a primeira pessoa a testar essa hidromassagem. Tipo, se eu só entrar na piscina e ela já vai estar com hidromassagem... É, não, se eu vou entrar na piscina, eu vou ligar e vai ficar... Tá ligado? Aí você tem que entrar primeiro. Isso, você entra primeiro... Peraí, peraí. Ah? Eu não posso esperar você ligar pra mim ver se tá funcionando antes? Não, porque, tipo assim, a sensação é única quando é pra primeira vez. Ai, você só precisa sentar ali na beiradinha. Só sentar ali na beiradinha. Gente, eu acho que o Leozinho, ele não vai ter medo. Porque ele já encarou um jacarão de feitagem. Então vamos ver qual foi a reação dele. Oi, gente! Meu Deus do céu! Já começaram a ficar de noite! Ai, Deus do céu. Que canseira. Ei, Alacoche. Quanto tempo, hein? Pô, faz tempo que eu não te vejo. A última vez que eu te vi foi lá na lava. JACARÉ! Jacaré, gente! Eu sou o meu jacaré aqui! Vai, vai! Você não veio aqui, não! Sai daqui, Keklin! Sai! Sai! Sai daí! Ai, gente! Ai, Keklin! É sério? Você matou o jacaré? Você acordou o Davi por causa de um jacaré? Que nem é de verdade! O quê? Você tá vendo o resto do jacaré aqui? Não, mas pode ser cabeça dele. É de mentira! Deixa eu ver. É de mentira! Alguém se trollou! Agora vai se não grita de novo. Você acordou o Davi, você levanta ele pra dormir. Pela mão! Oi, Tia! Gente, o Lázaro saiu correndo, literalmente. Tipo, olha só. É de noite agora. E, tipo assim, eu passei praticamente o dia inteiro achando o bico da cara deles. Oi, pessoal! Você tá vendo? É, eu tô bem, gente? O que que aconteceu? O que que? Vai! Oi, oi. O que que tá aqui? Foi você que tava trolando a gente? Olha, mano, tipo assim, se era um jacaré de brinquedo, é alguém que tem um controle. E eu... Eu não tenho um controle. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostaria da gente, envia o meu canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta, envia com seus piores inimigos. Agora eu acho que o Void vai sumir. Não vai, não faz isso com ele. Davi, ele vai sumir, Davi? Vai sumir! E aí? E aí? E aí?